Veja só que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Sobe muito o que a gente tá vivendo hoje, tá ligado, mano? Se pá o mineiro sofria disso e tem muita gente que sofre, tá ligado? Tipo quem tem crise de ansiedade. É isso. Crise de ansiedade. Aí, valente pra nós, novamente. Licença aqui. É isso. Sempre teve lealdade e foi verdadeiro. Luto mineiro! Luto mineiro! Sempre teve lealdade e foi verdadeiro. Luto mineiro! Luto mineiro! É foda. Crise de ansiedade. Primeira vez na casa. Coração acelerado desde as 2 da tarde. Mas mesmo assim, tutão. Eu sei que eu tenho que representar. Porque o cara com problema igual é o meu. Veio a se suicidar, tiozão. Eu sei que é foda. Mas mesmo assim eu sei que nós se apresenta. Até porque o bagulho é sério. Eu sei que nem vezes a gente sustenta. É uma crise de ansiedade que atrapalha até os pensamentos. E foi graças a essa crise que eu escrevi a bici a tormento. Tio! Cê tá ligado que o bagulho é sério e olha só. Não era da laia. Caralho! O bagulho era foda e escrevia essa porra na praia. Imagina alguém no fundo do poço. Com os amigos chamando e falando é tudo nosso. Pode parar pra ir bom moço. Caralho! É uma crise de ansiedade muito fodida. Mesmo assim eu sei que eu parei da brisa de suicida. Mas eu sei que enquanto os cara ainda tem essas ideias eu vou avante. Porque eu sou um salva de nada. Pra mim não vai ser nada gratificante. Eu tava lendo muito o mineiro como se fosse dinheiro de um suicida. Mas eu percebi 15 de ansiedade. Ignorei a morte e conversa eu duvida na batida. Sempre que eu faço de fato. Mas quando eu rimo eu morro. Vamos parar de ouvir o grito de sangue e escutar os gritos de socorro. Eu tô vendo que cê tá na minha frente. Mas eu sinto mano que os cara aqui tá presente. Sabe que a fita é inteligente. A fita mano que a gente sente. Crise de ansiedade sem maldade. Eu aprendi mano foi com desgosto. Eu aprendi que quem tem crise não liga pra sua crise. Quer curar dos outros. Essa aqui é a parada. Sempre tá criando os cura. Essa aqui é a parada. Mas cê sabe que agora a verdade mano eu vou segurar. Eu tô arrepiado quase tô chorando. Mas faz meses mano que eu nunca choro. Enquanto essa parada eu faço. Sabe que o monstro aqui dentro eu devoro. Então essa aqui é a parada. É ao vivo e não vai ter reprise. Essa é a crise de ansiedade. Mas eu nunca vi ninguém ansioso pra ter crise. É isso rapaziada. Vamos votar. Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do IGOM. Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do JP. Claramente JP. Parulhos pra quem gostou das imas do RTX. weit Marshmallow pra quem gostou das imas do Xbox bätzen.